Olá pessoal, paz em Deus, tudo bem com vocês? Tudo certo? Voltando aos nossos vídeos do violino do zero, vamos passar agora a aula número 9, que é a nossa segunda parte da aula número 9, para a gente terminar o nosso segundo dedo no nosso instrumento. Bom pessoal, já estou com o meu instrumento aqui, com as nossas faixinhas colocadas, já deixei as faixinhas do jeito que estava no vídeo anterior, então nós estamos com as nossas faixinhas nas nossas notas do primeiro e do segundo dedo. Vou passar para vocês agora os exercícios para nós finalizarmos esse primeiro estudo, com o nosso primeiro e segundo dedo, para a gente avançar para o nosso terceiro dedo. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa aí o like, as perguntas, estamos passando aqui lições para vocês aprenderem o seu instrumento. A grande dificuldade que tem esse instrumento é conseguir a afinação, muito difícil, então vocês precisam estudar bastante, tocar certinho, com a forma de mão encaixada, bonitinha, para não perder a afinação na hora de tocar, beleza? Então vamos lá. Continuando a nossa aula do projeto violino do zero, nós vamos passar agora a parte 2 da nossa aula número 9, que eu havia passado anteriormente para vocês. Vou pegar o nosso arco aqui. Bom, nós havíamos passado as semibreves, as mínimas e mínimas cocheias. Agora nós vamos fazer mais um exercício que seria, partindo da corda solta, nós vamos pegar o nosso primeiro e segundo dedo na ligadura. Então seria nessa forma. Sempre terminando com a nossa corda solta. Vamos mais uma vez? Corda sol. Então são duas notas por arcada, terminando com uma só nota com a nossa corda solta. Vamos para a corda Ré agora. Mais uma vez. Vejam que você não pode parar a arcada na ligadura para tocar de nota. Então você precisa pensar na nota durante o movimento do arco. Você não pode parar o arco para trocar a nota. Você já vai pensando nela antes. Vamos para a corda Lá agora? Mais uma vez. Corda Lá. Corda Lá. Mais uma vez Retoma Sol, Lá, Si Nós temos o Si natural aqui Depois da nossa nota Lá Nós estamos trabalhando o Tom Semitom, os dedos juntos Tom, dedo separado Mi, Fa Certo? A distância Si, Do sustenido Percebe que nós temos o Do sustenido Do natural, Semitom Então, dedos juntos Vocês vão ouvir muito eu falar disso Dedo junto, dedo separado Fa sustenido Sol sustenido Sol natural Sol sustenido O nosso, a nossa nota Que está com um tom De diferença de altura Aqui na nossa nota Na nossa nota anterior Vamos fazer agora O nosso próximo exercício Que seria Pontuadas Com as nossas notas Dos dedos primeiro e segundo Então, como nós vamos fazer essas pontuadas De novo Pode dar uma leve paradinha Para estudo só Para você entender o movimento Precisa entender o movimento Da arcada Percebam Que dá uma leve mastigada Na nota Quando vai trocar Mais uma vez Sempre terminando na corda solta Vamos para o Ré agora Subindo com a corda solta Não precisa desesperar Para atacar a segunda nota Bem tranquilo Vamos mais uma vez na corda Lá Corda Mi Tentam perceber essa mastigada Você tem que fazer essa pressão No nosso dedo indicador Para destacar as notas da mesma arcada Nós não estamos fazendo ligadas Estamos fazendo notas pontuadas Com uma nota seguinte Para completar o tempo Olha só De novo na corda Mi Corda Lá Corda Ré Bem tranquilo Certo? Então nós fizemos As nossas pontuadas Semi pontuada Com uma colcheia Bem tranquilo Não precisa Desespero Para trocar as notas Sem o desespero Você vai conseguir Assimilar E pegar o movimento Você precisa Pegar o movimento Para depois Acelerar As notas Vamos fazer o mesmo exercício Agora Com colcheia pontuada E semicolcheia Veja que agora A nota vai ser Mais rápida Devido ao tempo Não se preocupe Não se preocupe com a execução Mais rápida Se preocupe com o tempo Mais rápido Que aí você não vai ter Aquele desespero Para trocar nota E trocar nota Fora de tempo O que acontece muito É tocarem as notas Fora de tempo Porque está com medo De perder aqui A arcada E acaba Se perdendo no tempo Então Se preocupe com o tempo Com o valor da nota Vamos lá de novo Agora Com o gocheia pontuada E semicolcheia De novo Toquem Bem na região Do meio do arco Entre a ponta E o talão Para ficar mais fácil A execução Do meio do arco Então nossos hinos Tem bastante hinos Com cocheia pontuada E semicolcheia E se você fizer Esse exercício Vai ficar mais fácil Na hora de executar o hino Então Precisa tocar As figuras Antes de tocar o hino Se você tem dificuldade De tocar as cocheias pontuadas Com a semicolcheia Na forma da arcada Façam esses exercícios Se fizer com corda solta Também resolve um pouco Mas se você fizer Com a escala Bem tranquilo Você vai ver Que você vai conseguir Depois tocar o hino Com as cocheias pontuadas Em semicolcheias Tá bom? Então esse é o segundo exercício Do nosso vídeo de hoje Da aula nove Parte dois Certo? Vamos lá Para o nosso Último exercício Vou tocar para vocês As lições Do método Nicolás Lorreira Página 11 As lições Sete Oito E nove E a lição dez Então vamos tocar Quatro lições Do nosso método Sete Oito Nove E dez Vejam que a lição sete Ela vai trabalhar Os tons Entre as notas Sempre os tons Vamos lá Vou tocar a lição sete Para vocês Sempre retomando Depois da pausa Só para vocês Se orientarem Oito Oito E Oito Oite Fizemos a lição número 7 Onde nós trabalhamos o tom Que é a distância da nossa faixinha Lição número 8 Nós vamos trabalhar tom e semitom Onde está o semitom, Marcelo? Olha, nós estamos com o tom O tom é a nossa faixa, certo? Todas as notas O semitom vai estar entre a faixinha Entre uma faixinha e outra Então nós teremos as notas do tom E as notas aqui no nosso meio Entre as duas faixinhas Que é o nosso semitom Então as notas que vão estar aqui no meio São os nossos semitons, certo? Vamos à lição número 8 agora Nesta lição, neste método Ela vai indicar os semitons Ou meio tom Do jeito que está descrito na lição O que são os semitons? São as notas que estão Entre uma faixinha e outra Então entre uma faixinha e outra Nós temos o nosso semitom Que são as notas que estão na lição Vejam aqui um detalhe muito interessante No método Que ele descreve para vocês aí São esses tracinhos Que tem entre as figuras Que mostra Que do Fá para o Sol Semitom Do Sol para o Fá Semitom Do Si para o Do natural Semitom Do natural Voltando para o Si Semitom Então entre as notas Nós teremos os dedos Sempre juntos Para fazer o semitom Das notas Vamos lá na lição número 8 Vou tocar agora Para vocês irem acompanhando Vejam que eu vou utilizar Sempre os nossos dedos Juntos aqui Primeiro e segundo dedos Segundo dedo Junto nas cordas Certo? Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. Viram? Só semitom. Do primeiro para o segundo dedo, nós fizemos nessa lição número oito. Próxima lição, lição número nove, da página onze do método Nicolas Lohré, volume um. Nessa lição, nós vamos trabalhar os tons. Vamos trabalhar os tons novamente. Então, sempre abrindo os dedos aqui na nossa segunda faixa para fazer as nossas notas dos tons. Vejam que nessa lição não tem aquele tracinho que tem na lição de cima. Então, lembrem, dedos separados para fazer a lição número nove. Dedos na faixinha. Certo? Vamos lá? E vamos retomar sempre na hora que tiver aquela pausa de dois tempos. Vamos retomar para ficar bonito. Vamos lá? Vamos lá? Então, nós fizemos a lição número nove. Tenha em mente o quê? A lição oito trabalha os semitons. A lição nove trabalha os tons. A lição sete também trabalha os tons. Vamos agora para a nossa lição número dez. Na lição número dez, nós vamos trabalhar os nossos tons também. Nós não teremos semitons aí na lição dez. Somente os tons. Então, só que a lição é um pouquinho mais extensa e nós vamos tocar ela para vocês agora. Vocês vão acompanhando aí comigo e tocando junto essa lição. Então, lembrem, lição sete tom, oito semitons, nove tom e a dez também vai trabalhar os nossos tons. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Veja que a lição número 10 também é muito importante porque ela trabalha mudança de corda, ela trabalha bem leitura para você gravar as notas certinho aqui no violino. Então ela trabalha bem isso, mudança de corda e leitura. Você precisa entender aonde está cada nota, entender, ouvir a altura de cada nota, gravar para você não se perder depois na hora de tocar um hino, uma música e assim por diante. Certo? Então essas foram as lições de hoje para nós terminarmos o nosso estudo do primeiro e segundo dedo. Na aula que vem eu já vou passar o terceiro dedo para vocês, passam o terceiro dedo, nós já temos a nossa escalinha formada, nós já vamos partir para tocar algum hino, alguma coisinha para vocês já irem fazendo alguma coisa com os nossos hinos da congregação, tá bom? Então Deus abençoe, espero que vocês estudem essas lições. Tem um vídeo também falando sobre essa lição no projeto Nicolas Lohrê. Vou deixar para vocês aí no final, para vocês clicarem e assistirem também esse vídeo, para vocês estudarem certinho essas lições do método. Tá bom? Deus abençoe, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, nossa aula número 10. Até mais, tchau!